Eu estou aqui do Expat junto com a Isaura e vou perguntar um pouquinho pra vocês, Isaura, como é que está o movimento para esse Black Friday e o que vocês têm preparado agora para o final do ano? Então, o Black Friday está bem movimentado hoje. Ontem eu estive aqui e estava mais forte em movimento, pois acho que para o final do dia a expectativa é ter sido eventualmente. Está sendo um sucesso, mais do que no ano passado. Eu acho que a cada ano as pessoas vão se acostumando mais com essas ideias que vêm dos Estados Unidos, né? Halloween, Black Friday, estão incorporando aqui na nossa realidade. Mas é uma coisa que funciona bem para o comércio, acho que as lojas acabam tanto satisfeitas com esse tipo de coisa. E você me conta o que você vai fazer agora para o verão? Eu sempre passo com a minha família em Florianópolis. Eu tenho muitos amigos muito queridos lá, no Aburdoa. Eu sempre digo que o melhor lugar para fazer a rebeira não é aqui no Brasil mesmo. O melhor lugar para verão é aqui. E eu passo lá em Florianópolis por todos os anos. Esse ano não vai ser diferente. A gente também preparou para esse fim de ano uma reforma aqui no salão. A gente fez a reforma com o salão funcionando. Foi um pouco difícil, né? Porque é complicado você fazer obra junto com o profissional trabalhando, cliente atrasando. A gente tem uma movimentação aqui, por exemplo, de sábado, de 1.500 clientes. Às vezes, por sábado. Então, trabalhava assim na madrugada, porque durante, enquanto eles estavam trabalhando, não era possível. Então, tinha que ser uma coisa assim, meio rápida. Não foi feito como a gente gostaria, mas foi feito a reforma. Acabou dando essa sensação de amplificação, tipo, que o piso foi trocado, foi mais claro. E acabou todo mundo satisfeito. Bom, mas vocês falam parabéns com um muito legal espaço no momento. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada.